Estou com um novo vídeo no canal trazendo para vocês com a FiduT Warzone, com o amigo aqui, amigo novo, só que ele não está no jogo ainda, ele está baixando. Beleza galera? Salve, salve. Ele é novo aqui, amigo novo, só que ele não tem o Warzone ainda. É, então, ele não tem o Warzone. Eu estou tentando passar lá aqui. Ele não tem o Warzone ainda, ele vai baixar. É que aqui é ruim. O FiduT gosta de ficar caro, cara. Qual, o FiduT? O Warzone está... 230. Então, aí eu vou ter que sair do grupo. Beleza. Desculpa aí, aqui é foda jogar Warzone no grupo, porque você não consegue ver o barulho do jogo. Eu estou ligado, estou ligado nesses bagulho de YouTube. É ligado nesses bagulho de YouTube. Aham, beleza? Aham. Falou. 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 Eu fico sem graça, galera. Mas é que é... Esse jogo de tiro aqui, você tem que... Tipo, mas melhor. Marmeló. Marmeló. Marmeló, beleza. Mas melhor. Mas melhor também é a mesma coisa que ficou errada. Mas melhor, sei lá. Então, galera. Melhor que... Você está ouvindo o barulho do jogo que você consegue ter mais um pouco de atenção. Qualquer outro barulho que começa... Por... Tirar sua atenção é ruim, cara. Escolha aí que eu estou convidando, mas não entra, velho. Então, eu vou jogar aqui, cara. Foda isso. Tive que minha internet ficar indo para ajudar. Eu não consegui entrar na sala, cara. Porque é a única internet que eu tenho por agora, cara. Então, eu tenho o que fazer. Fazer o quê? Tem hora que ela está boa. Tem hora que ela está ruim. Internet é foda. Mas fazer o quê? Vamos tentar ganhar aqui. Foi chato ter saído do grupo do cara, cara. É foda. Isso é... Eu fico mexendo. Isso é engraça, tá ligado? Tipo, sem graça, mas fazer o quê, galera? O cara é desumilde, velho. Deixei o cara sozinho no grupo. Saiu para jogar. Mas é ruim, cara. Acho que eu fiquei viciado nesse jogo, não é mesmo? Mas não tanto. É que ele vai baixar amanhã e a gente está jogando. Amanhã, eu acho. Não sei quanto tempo vai demorar para baixar esse jogo. Tem hora que demora para caramba. O meu mesmo, por causa da minha internet. Eu tive que deixar ligado, meu. Para baixar, porque... Tem o modo de baixar offline, né, galera? Mas... Do negócio que está baixando, hein? Nossa, o que é que esse cara pegou? Aí eu ficava olhando a barrinha do jogo, não baixava, cara. Eu comecei a ficar chateado. Sabe o que mais? Vou deixar esse vídeo-game ligado. Por que não está indo? Dá uma raiva quando você está baixando o negócio. Volta dois dias e continua. Ah, não. Deixa eu ligar que é melhor. Eu consegui baixar o Warzone. Warzone. Foi oito jogos também. Porque eu dava a impressão que eu não estava carregando. Bem devagarzinho. Eu vou marcar. Estou cansado de não marcar. Vou marcar aqui. Aqui é um bom lugar ou seria o pior. Galinha do time. Tem alguém que tem microfone. Ei, time. Microfone. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Alô, o cara marcou tudo do lado, velho. Ali é horrível, velho. E agora? O cara marcou. O um foi para o meu lado. Será que vai dividir? Não, marcou lá. Foi um para lá, sozinho. Por que não foi no time que o time marcou, cara? Lê é horrível o que ele marcou. Aqui também. Aqui também não deixa ser horrível não, mas... Eu odeio essa janela. Eu sempre erro. Pegar arma... O primeiro objetivo principal é pegar uma arma, velho. Não pegar arma você não consegue matar ninguém. Pois é, arma boa. Não que eu vá matar alguém com ela, mas... Putz, que ela já morreu aqui, velho. Peguei movimentação aqui. Soltado inimigo a caminho. A sua equipe foi MEA. Agora é com você. Pante inimigo acima. Nossa. É o cara... Não, não é três, né? Peguei movimentação aqui. Falta um. Vou esperar o outro voltar. Quatro. Dois. Um. Você vai até esperar o outro se movimentar, galera? Voltar para a gente poder se movimentar. Não. Peguei movimentação aqui. Fui acentuando. Ah! 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 Tem inimigo chegando de perto aqui, deve ser por aqui para a escada, vai para a próxima área e assegure o perímetro, o círculo está se fechando. Estou vindo por aqui de escada, galera. Inimigo chegando na A.O. Inteligência assegurada, bom trabalho. Fante inimigo acima. Caixa de armamento indo até você. Caixa chegando, marcando nova zona segura. Inimigo chegando na A.O. 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 Só para assustar ele. Ponte inimigo acima Peguei o alvo O cara podia pedir a caixa Vou comprar a máscara De novo Eu vou perguntar que o time está aqui Vou comprar a máscara Máscara de gás Filho a máscara de gás E agora a máscara de gás ou caixa Ah, está trancado ainda não Fica de gás por enquanto O vibório de tiro Por pé Dxcr Aqui perto Droga Acabou o tempo Acabou o tempo Objetivo falhou Ó Pega o caixa de 12 Pega a máscara aí O caixa de novo Tem o caixa de 12 aí Tem dois Tem dois caras embaixo aí, time. Na escada. Não dá pra subir aí, time. Cuidado aí, que ele vai subir aí. Nossa, ele não tá me ouvindo, não. Tá morrendo. Caralho de novo. O meu tá aqui. Nossa, nossa. Nossa, eu caí do lado do cara. Nossa, eu caí em cima do cara. Que droga. Eu matei o cara. Já é. Ah não, tem um. Tem um Orlando. Orlando? Como é que é? O nome dele é... É, o Landini. É, tá do outro lado, lá. E a caixa tá na onde? A caixa tá ali. Eu vou caindo aquela caixa lá, cara. Vou ir com ele lá. Eu acho que é melhor. Eu matei quatro. Tô vendo o scanner com ele aqui. Não tem ninguém. Pacote de ajuda marcado. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Eita, porra. Fãs de inimigo acima. Tem um cara aqui embaixo. Cuidado. Nossa. Tem outro, tem outro. Salva não, salva não. Tem outro, tem outro. O que você tá atirando em mim? Salva eu. Agora dá pra salvar. Nossa, ele tá atirando todo mundo. Salva eu. Ninguém vai me salvar. Tem outro. Tô vindo do barulho de passos. Cuidado. Não sei se ele pulou. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Inimigo atirando. Tirei colete, time. Lá em cima, lá, ó. Sem munição. Tinha que recuar. Eu vou recuar, porque morreram os dois. Ah, não. Tem um noping ali. Aí tinha inimigo. Tá, eu vou aí também. O círculo tá se fechando. O tempo tá acabando. Vai pra área marcada. Eita. Contrato concluído. Bom trabalho. Me desculpa. Ah, chuta só. Antes já tava atrás. Eu sabia que tinha alguém. Eu não sabia, cara. Tá demais, cara. Agora fodeu. Agora eu... Tem 11 só. Acho que nós tivemos isso. Encontrei os desgraçados. Nossa, é de sniper. Nossa, ó. Peguei movimentação aqui. Time. Ixi, o cara vai mudar aqui, beleza. Presta atenção. Inteligente. Nossa, sério? Jogando bem as caras. Tô sim, cara. Nossa, tá sem máscara. Compra a máscara de gás. Tá bom. Jogou bem, jogou bem, time. Jogou bem, jogou bem. Deixa eu ver o que é isso aqui. É. 11 minutos. Quem mais que me disse? Sim. Beleza, vamos mais uma. E mais uma pra ver. E mais uma pra ver. Inimigo chegando na A.O. Prepare-se. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Preparando explosivos. Não morre, só com um. Tô dando dano. Tira. Deixa eu ver o que é isso aqui. Munição. Munição aqui. Vamos ver se eu morro agora. Nossa. Ah, duas. Agora eu morri. Mostrou. Matando. Eu vou cair. Vingança. Quem vai marcar? Vou marcar pra cá. Porque ali é o respawn, hein? Marca aqui, ó. Deus que sabe. Que vai cair lá. Ali vai cair um monte. Porque tem munição ali. Tem alguém me ouvindo? Isso, eu tenho. Eu nem penso que é brasileiro. Cair lá. Tem mais um só. É trio. Beleza. Vou dar aqui. Tá embaixo. O objetivo principal é matar todo mundo. Existe de cobertura. Matou o cara aqui, vem. Ligiu o voo e não foi besta. A vitória tá na sua mão. Termina a missão. O que é o cara recuo? O que é o cara recuo? Soldado, inimigo a caminho. Sistema croto e ativado. O que é o cara recuo? a mão pesada é horrível que é uma pesada horrível ela pesada é horrível cara Deus leva até se atirar com ela é só de longa distância por sei lá eu não tô me dando bem carro pesada não só pegar ela eu morro pelo menos eu tô segurando na sala aí E 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 tem inimigo aí só para constar E aí é a e oi oi e aí é e aí E aí E aí a nossa barra com que do louco muito louco não foi ó e lá tinha outro minhas costas e aí a nossa semana tem ninguém volta pouco em um pouco você tá só de pistolinha velho ele vai morrer o que bom que eu voltei a gente tá sem arma aqui cara agora é com você foco na vitória tá chegando marcando nova zona segura eu acho ai mano tá fácil não ainda não morrer inimigo chegando Colocando Claymore Ah, o cara saiu, cara, o cara não ficou no time, cara, eu ia salvar ele, eu tô com 4 mil, quase que dá pra salvar o cara, mano Bunch, inimigo acima Com o Bunch já Entrar aqui, ah não, não vai entrar, fica nessa casa, tomate nas costas Eu tenho dinheiro, vou tomar minha caixa de arma sozinho Tô ouvindo barulho de passo ou impressão minha? Deixa o carro, tô fechando, vai dar pra eu comprar minha caixa Cara, se tiver essa estação de compra aqui perto agora, ela não tá mais lá, ela sai Os caras devem estar indo tudo na estação de compra agora Bunch, inimigo acima Bunch, inimigo acima Quebra-vite mesmo Beleza Olha que beleza Melhor que só uma máscara Já chegando Caralho Restam 10, tamo quase lá Olha que beleza E переonde Aí A-Ni 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 Está em cima. Não sou tanto. Nossa! Hostil chegando na área. Olhe no céu. Cá chegamos. Nova zona segura localizada. Está em cima. Está em cima. Hostil chegando na área. Olhe no céu. Cá se aproximando. O barulho de portas. Caraca, estou tenso aqui. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. Os caras vão ter que descer agora. Estão seis. Restam só quatro inimigos. Você sabe o que fazer. Três grupos. Pante inimigo acima. Cá se aproximando. Realocando a zona segura. Vem cá chegando. Para baixo. Só cinco permaneceram. Eu ia comprar a máscara. Ainda. Cara, foi por pouco, hein? Então galera, esse foi o meu vídeo de Coffee do Two-Eye Zone. Quem gostou deixa o seu like. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal quando for inscrito. Nossa, estou tremendo aqui. Valeu, falou é nóis galera. Nossa, mas foi por pouco, hein? Pensei em comprar a máscara. Achei que não ia ter ninguém ali em cima. Tá bom, essas são minhas vitórias. Poucas ainda. Ainda. Valeu, falou é nóis e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.